Fala pessoal, beleza? Bom, se o seu smartwatch não está conectando no seu dispositivo, ok? Ele fica verificando, mas não consegue fazer a conexão aqui no seu aparelho. Nesse vídeo, eu quero mostrar para vocês o passo a passo para você realizar esse procedimento e você conseguir de boa, né? Conectar o seu smartwatch no seu dispositivo. Vamos lá! Bom galera, eu tenho aqui o meu smartwatch e aqui o meu smartphone. Ele está aqui ligado, de boa, funcionando. E aqui é o seguinte pessoal, para você conectar aqui e funcionar perfeitamente, a primeira coisa a se fazer é você baixar o aplicativo do seu smartwatch. No meu caso, eu já baixei aqui ele. Cada um tem aqui um aplicativo específico do seu smartwatch. Para você encontrar ele, basta você verificar os manuais e a caixinha do aparelho que você vai encontrar o aplicativo do seu smartwatch. No caso do meu, é isso aqui, certo? Eu vou abrir ele. Você baixa ele aí na Play Store. Quando você baixar, você vai abrir ele. Vai dar aqui as permissões. Vai clicar aqui em permitir. Permite, permite, permite tudo. Dá todas as permissões para ele. Permite. Está bem. Aqui ele pede marcar o aplicativo. Você marca aquele aqui o meu. Vou marcar, permitir. Aí eu volto. Agora pessoal, eu venho aqui em mais para me localizar o meu smartwatch. Vou vir aqui adicionar o novo dispositivo. Permite. Pronto. Agora ele vai buscar o meu smartwatch. E olha só pessoal, aqui é que é um grande problema, né? Na maioria dos casos, como vocês podem ver, ele não consegue localizar o meu smartwatch. Ele está verificando, ó. Desfocou um pouquinho pessoal. Olha só, desfocou um pouquinho, mas voltou aqui. Ele não consegue encontrar, ó. Ele escania, mas não consegue encontrar o meu smartwatch. Caso isso aconteça, pessoal, é simples resolver. Você vai descer aqui a barra de notificações e vai ativar aqui a localização do seu smartphone. Localização, dá um clique e ativa. Feito isso, vou voltar aqui. Vou entrar de novo. E agora ele vai conseguir aqui localizar o seu smartwatch para fazer aqui a conexão. E galera, para fazer isso aqui, lembrando, tem que ter o Bluetooth do seu telefone aqui ligado. Senão, ele não consegue fazer a conexão. O smartwatch, ele funciona através do Bluetooth. Então, você tem que ligar o Bluetooth também aqui do seu aparelho. Liga o Bluetooth e a localização. E aí, ele consegue encontrar aqui o seu smartwatch. Galera, vocês estão vendo aqui, ó. Que mesmo assim, ele não conseguiu encontrar. Na grande maioria, fazendo só isso aqui. Ativando o Bluetooth e a localização e vindo aqui em adicionar, ele já consegue encontrar. Aí você clica e ele já faz a sincronização. Mas, em muitos casos, que é o caso aqui do meu, ele mesmo assim não consegue, né, localizar. Isso aqui acontece, pessoal, quando o seu smartwatch, ele está sincronizado com o Bluetooth do seu aparelho e não com o aplicativo. Como assim, Josh? Olha só. Você vai sair aqui e vai entrar agora aqui, ó, nas configurações do seu smartphone. Chegando aqui nas configurações, você vai vir aqui, ó, em dispositivos conectados. Aqui Bluetooth, né? Aqui fica o meu Bluetooth, ok? Você entra aqui na parte Bluetooth das configurações do seu aparelho. E olha só, dispositivos conectados. O meu relógio, ele está conectado com o Bluetooth aqui diretamente do aparelho, certo? Então, vocês podem ver, está aqui ele conectado. Eu vou vir aqui e vou desconectar ele. É esquecer. Esqueça o dispositivo. Pronto. Feito isso, pessoal. Se você voltar aqui, ó, e tentar encontrar novamente, agora ele vai aparecer. Olha só. Agora ele está aqui, ó. Vamos aí. Está aqui de boa. Eu vou clicar a conexão, ó. E ele vai começar a sincronizar, ok? Simples assim, pessoal. Quando ele está diretamente conectado com o Bluetooth do aparelho, ele não aparece, porque ele já está conectado a um dispositivo, só que é o Bluetooth. Aí você remove e conecta aqui através do aplicativo. É como se ele já estivesse conectado a outro dispositivo. Aí não tem como conectar a dois ao mesmo tempo. Enfim, a primeira dica é você ligar o seu Bluetooth, liga a localização e aí você tenta. Se não funcionar, você faz esse segundo passo, lá remove ele do Bluetooth. Aí você tenta novamente e pronto. Olha só. C, CF-017, H e já a conexão. Está vendo? Já está conectado aqui com o meu smartwatch. Aqui aparece, ó. Já conectado, ok? Está aí, galera. Ele já conectou aqui de boa. Está aqui funcionando perfeitamente. Certo? Está aí, galera. Esse é o passo a passo para você conectar aqui o seu smartwatch ao seu smartphone. Caso você não esteja conseguindo, é só fazer esse simples passo. E é isso, galera. O vídeo se gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Se anda no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até mais. Se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos.